Ok, podem começar, então. Então, vamos... Começaram? Então, estamos retomando aqui o final da tarde da segunda-feira, dia 3 de agosto, após a saída do apoio, ainda nos debates, do item 29, Interessado Seminário Educandário de Ocesano, que é uma solução sobre imunidade de ITR. E alguém tinha pedido a palavra aqui depois que o... Foi o Caio, se não me engano. Passa a palavra para o Caio. Me permite só fazer um acréscimo aí da fala do Martim? Na folha 29, você vai ver aí a DITR, você tem lá imóvel, 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 exente e teste, aí sim, motivo de enquadramento é o enquadramento D. Folha 29, então o que você tinha questionado é exatamente o motivo D. Mas ele se declara imune. Só para complementar essa fala, eu achei bem interessante. Então, Caio, por favor. Eu não sei qual que é o encaminhamento, o Martim levantou uma questão, mas não chegou a apontar o encaminhamento dele. Eu também acho o seguinte, primeiro com relação à contestação do VPN. se ela está contestando, se ela está alegando que ela é imune, me parece que o VPN vai entrar, se a gente acabar decidindo pela imunidade, o VPN vai cair por terra também. Porque se ela é imune, não cabe a tributação sobre o patrimônio ou a renda. O ITR é patrimônio. Propriedade, então, se for acolhida a imunidade, cai o VPN. É incompatível você falar, não, ela é imune, mas eu vou manter o VPN, porque você não contestou. Não dá. Eu acho que a fiscalização deveria, sim, ter entrado nessa questão da imunidade, porque está na declaração. Então, antes de você poder exigir uma documentação ou uma tributação em cima do patrimônio ou da renda dessa entidade, você tem que dizer, estou exigindo porque esse bem não atende a finalidade da entidade, ou então porque a entidade não é imune por causa de A, B, C, D ou E. e ao não fazer isso, como é que nós vamos julgar, qual é o fundamento para ele exigir um tributo de uma entidade que está se declarando imune, sendo que a fiscalização não rebate isso, não afasta essa imunidade. Então, são duas colocações que eu teria agora. Qual é a implicação disso para o julgamento do caso aqui? Cabe a nós acolher a imunidade, declarar a imunidade, talvez por conta que é essa impugnação, dando provimento. Agora, no meu entender, se a gente der provimento que ela é imune, cai tudo. Cai tudo. Me permite, Caio, só para complementar aqui, eu acho que a gente não pode adentrar a imunidade, porque até então isso é incontroverso. O fiscal, ele não acusa a empresa de não ser, a entidade, de não ser imune. Parece que foi um erro na fiscalização, que vai lá e arbitra o VTN e não se dá conta do campo D, e, se não se dá conta do campo D, diz, tu tem que pagar tributo, mas ao mesmo tempo não diz, tu errou o VTN e também, então assim, também, só com o patavão, tu também teria que não é imune. Então, seria dois pontos. Por isso, o FASUM, ele diz assim, o VTN está errado, mas onde? recolher e ser exigido daquilo, ele teria que afastar a imunidade. Em tese, ele alterou o VTN e deu uma consequência zero para a entidade deficiente. Então, eu acredito que aqui é um vício material no lançamento, né, que ele lançou uma coisa sem poder lançar, porque para lançar ele tinha que ter afastado outro ponto, que é da imunidade. não acho que seja vício formal que daria para consertar esse lançamento, né, acho que até foi um erro mesmo do fiscal que não se deu conta da entidade imune, né, a BRJ entrou no mérito, assim como o Mário também foi na linha, nós aqui quase também fomos também nessa mesma linha de, porque somente vendo que não tem um relatório fiscal dizendo que afastando a imunidade, então eu acho que é muito, o meu encaminhamento seria entender que é um vício material no lançamento, onde alterou, arbitrou o VTN, isso não vamos entrar no mérito se ele podia ou não fazer, a questão é que ele fez isso sem tirar a imunidade, sem explicar por que que ele estava tributando uma empresa que é imune, uma entidade que era imune. Então, se ele não faz isso, ficou vazio aquele arbitramento e perde o sentido. Então, eu entendo que caminho e voto por dar o movimento do recurso ou reconhecimento de oficibilidade. ainda estamos... É o meu encaminhamento, né? É o Marceliano. O Juliano quer falar, o cara quer falar, está todo mundo bem, entusiasmado. Eu tenho uma pergunta para o Martinho, rápido. Mas, Martinho, aí a gente estaria entrando na seara se a entidade é imune ou não, sem verificar isso. Não, é uma dúvida, a entidade declarou imune no campo D e não tem nada da Receita Federal dizendo que ela rebatendo aquele ponto. O fiscal que tinha que fiscalizar isso e não disse que era o que não era. Então, segue sendo imune, né? Caio? Só para terminar, eu estou concordando integralmente com o que o Martinho está colocando. eu acho que enquanto a fiscalização não afastar essa declaração dela de que ela é imune, nós estamos no campo de não incidência. Então, não é incidência tributária aqui. Enquanto a fiscalização não vier e disser essa entidade não é imune por causa de ABC ou então esse bem não está dentro daquela imunidade porque ele não cumpre a ABCD. Enquanto a fiscalização não fizer isso, nós estamos no campo de não incidência. É imunidade e não cabe o lançamento. E aí não cabe integralmente. É o entendimento que eu estou tendo. Se eu estou com uma dúvida, eu já passo a palavra, Mário, onde está? Se eu estou com a declaração aqui aberta, quer dizer, qual a página que está aqui a declaração dele de ITR? A página 29, Rony. No dado do imóvel. No dado do imóvel. Aí tem lá, imóvel imune ou evento de ITR? Sim. Motivo do enquadramento. no dados do imóvel. Está bem claro que estava indo no lançamento. Mário, suas considerações aí também? Eu acho bem coerente o que o Martim colocou, mas faço uma ressalva. Tem um ditado que vai fazer. Resposta de artilheiro, a crítica é gol. Mais ou menos nessa linha aí. Eu acho que o pronunciamento da receita relativamente à imunidade foi o lançamento. então na hora que ela fez o lançamento ela está dizendo olha, você tem que pagar a ITR. Então ela está desdizendo, ela está contrariando a declaração de imunidade. Porque ela está lançando. E aí é na hora que ela apresenta, somente na impugnação também. É claro, ele já declarou, ele se declarou imune e foi lançado. Então se ele foi lançado, está explícito que ela está discordando daquela declaração de imune. Tanto é que ela está sendo cobrada ali. é um ato praticado pela administração tributária. O auditor fez o lançamento. E na hora que a DRJ entra na discussão e ela põe aqui da imunidade ou a emenda trata exatamente de imunidade tem que ser comprovada. Então eu acho que aí está uma lide efetivamente e o lançamento seria essa discordância da declaração. Eu passo a palavra para o Martim. Eu vou concluir também aqui só uma coisa que o Mário falou. é que o meu ponto eu até entendi seu raciocínio porém a fiscalização aqui ela não intimou o contribuinte para apresentar os documentos com relação à imunidade. Você vai ver lá na página 3 que dá o início do termo de intimação fiscal ela é intimada para apresentar os documentos identificação do contribuinte matrícula utilizada do imóvel e o certificado de cadastro rural. Aí somente fala para comprovar o DPM tem que juntar um laudo e foi em 2007, 2008, 2009, 2010 e expõe qual é o requisito do laudo sob pena de aplicar até o arbitramento. Aí a notificação de lançamento vai dizer o que? O contribuinte após regularmente intimado não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel as condições de em razão disso fazemos o arbitramento pelo CenoCipt ele não fala nada o imóvel é imune estamos desconsiderando não tem uma linha se fosse tivesse uma menção eu acho que realmente foi um esquecimento entendeu por parte do fiscal que não se atentou a esse detalhe ou a empresa também na fiscal não tem dito mas eu sou imune e a DRJ entrou no mérito foi lá e julgou Bom, primeiro uma questão assim também não vem ao caso acho que a gente está trabalhando no momento anterior agora mas assim a questão das condições para que seja considerada imune para fim de TR a gente tem perguntas e respostas do TR como é que se verifica isso falando sobre utilizar como o imóvel é utilizado os critérios são muito parecidos com o que o que são estabelecidos para as contribuições previdenciárias o que realmente se foca não haver distribuição da parcela do patrimônio aplicação dos recursos na manutenção mas se a pergunta está na perguntão de TR e é 16 então não tem nenhuma verificação assim sobre se aquele imóvel está sendo utilizado dos fins que beneficência que importa é nesse sentido de que ali está sendo desenvolvida uma atividade beneficente está no próprio aqui no manual do TR na manutenção então escrituração completa não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio aplicar integralmente os recursos nas atividades enfim esse tipo de situação bem muito parecido com o que a gente tem com as contribuições previdenciárias só fazendo esses parênteses então essa análise da fiscalização de que o imóvel não está sendo utilizado isso aí não está inclusive não está na orientação que é feita para os contribuintes para atingir TR então você pode consultar o manual de TR 2019 eu tenho baixado aqui para a imunidade outro ponto aqui aí eu fico eu observo aqui essa questão que que me parece nesse sentido assim que é relevante bastante relevante o que o Martim está falando porque no caso de imóveis imunes ou isentos realmente o início da fiscalização ela é parte da verificação não se faz assim fez digamos assim uma intimação genérica para que é voltada para todos os contribuintes de TR de comprova o VTN comprova o VTN declarado mas não se atentou efetivamente para essa situação especial de que o próprio contribuinte se declarou como imune como imune isento como vocês mesmos assinalaram de TR isso daria e seja sim a meu ver era um procedimento diferenciado no sentido de que o contribuinte fosse intimado especificamente para comprovar o atendimento desses requisitos de imunidade e isso não se verificou em momentos nenhum no curso do procedimento fiscal foi feito uma intimação padrão dessas que a gente tem visto em todos os casos de TR comprove o VTN comprova a utilização laudo etc sem atentar para esse fato isso acho que é uma questão que não tem como superar isso a gente pode superar mas vai ter que se pronunciar se isso aí realmente se dá para aceitar isso dessa maneira mas é isso as minhas considerações eram um resumo acho que está truncada mais ou menos aí a situação eu tendo em vista o debate eu passo a palavra de novo para o doutor Mário e o que ele acha e já mantendo ou mudando para a gente poder fazer uma votação é só fechando eu acho que é bastante coerente o que você vê a Martinha colocando mas na hora que tem intimação eu coloco assim sou pena de arbitramento eu acho que a entidade foi provocada ela não apresentou nada então ela ficou inerte eu acho que a refesa dela já naquele momento teria que ser olha eu sou imune então tu não pode me arbitrar na hora que ela não apresentou nada e no recurso ela traz essa discussão eu acho que jogou para o contencioso essa discussão também Mário se ela já tinha declarado na DITR que era imune só não deixa desse seu argumento sim mas eu estou dizendo que na hora que ela foi intimada e que pede ser uma intimação padrão ela foi intimada apresentar o comprovador tal sobre pena de arbitramento então nesse caso ela foi provocada ela tinha que falar olha você não pode me arbitrar ou alguma coisa assim ela simplesmente foi excelente não atendeu a intimação entendeu então se na hora que ela ela tinha que se mover naquele momento ia alegar a imunidade se na hora ela queimou uma fase ali também por isso que eu estou me colocando ok então pelo visto o Mário reitera seu entendimento negar provimento e eu vou passar a votação e aquela velha história se tiver mais de uma proposta a gente faz votações sucessivas se for o caso ou então pode-se também votar pelas conclusões vamos ver o que vai sair desse julgamento vamos lá Martim como é que você vota? conforme eu já expuso então eu vou dar provimento ao recurso para unidade de por visto material do lançamento no meu voto se eu for o atendador eu não entraria se é imune se atendeu a atividade essencial ou não eu faria um voto no sentido de que a fiscalização não afastou a imunidade ao proceder do lançamento e isso acarretaria uma unidade por visto material porque a questão da imunidade é uma questão que deveria ter sido realizada previamente ao lançamento e ter sido comprovado contribuinte para comprovar se intimado a comprovar se era ou não essencial o imóvel questões nesse sentido como não fez a imunidade por visto material é como voto obrigado eu vou acompanhar o relator senhor presidente ok Ludmila eu vou pedir vista apesar de eu já ter falado aqui em algumas outras sessões sobre a questão da imunidade de ser ônibus da autoridade fiscalizadora fazer essa prova de que há esse desvio não raro acontece em casos assim teratológica peguei caso de guarda da igreja que morava na casa e aí eles falavam que era essencial porque a segurança da igreja então tem umas questões um tanto quanto confusas eu vou pedir vista para melhor esclarecer a parte e voltar com maior convicção só lembrando acho que é importante verificar bem quais são os requisitos efetivamente que são exigidos pela legislação para ser reconhecida acho que esse é o ponto fundamental além de mais ter nessa questão procedimental que o procedimental material conforme o Martim está levantando então fica visto seis e três a gente está faltando um processo para encerrar o dia de hoje tá dois interessado o item 36 da pauta Gabriela acho que a gente pode matar vamos encerrar a pauta de hoje como é que está esse processo são dois tem a destilaria Bahia Formosa a destilaria Bahia Formosa são três não esse aqui talvez era mas por mim eu posso fazer então calma a destilaria Gabriela é a destilaria Gabriela porque a destilaria é um tem uma repetitiva associada como é que estão esses processos muito extensos tamanho da corda menos polêmicos dos que já foram tamanho do acordo páginas um eu estou propondo resolução mas eu queria eu preciso ouvir vocês tá e o outro o 30 agora o próximo é o 36 seria 32 Gabriela a terceira 32 ainda é 32 um pouquinho adiante então só vamos para o lado da pauta vamos ver depois a gente vai reavaliando acho que dá para ir um pouquinho adiante porque senão vamos lá um pouquinho adiante a gente fez 29 o próximo da pauta agora fica sendo 32 tá que tem um repetitivo associado que eu tenho então são três que faltam é são três são três são dois repetitivos mas vamos por partes então e depois a gente verifica como é que a gente está a cabeça também que não adianta é esse 32 não é muito simples também é não simples tenta resumir mais acho que você consegue isso o limite aqui tem que estar mais tranquilo é o limite seis e meio esse o contribuinte é Geraldo Antônio Cavalcante Moraes é a discussão aqui o contribuinte Geraldo Antônio Cavalcante Moraes a discussão aqui é APP ADA ADA em descanso e ele questiona o questionário da multa então o relatório do fiscalização após o programa intimado o contribuinte não comprova as áreas utilizadas para plantação com produtos vegetais e para pastais declaradas também não foi comprovado o VTN e foi procedida a alteração do diáter em função disso foi usado o VTN médio por hectare por aptidão agrícola foi deporte por guinação onde o atuado contém essa alíquota de 8.6 aplicada é solicita a consideração de 30 dias de prazo com a apresentação do laudo de uso e planta referencial haja vista a complexidade do trabalho a ser elaborado onde a lega será demonstrado que o imóvel de adotação é totalmente explorado com a cultura de cana de açoug de pecuária com classificação fundiária de grande propriedade produtiva conforme o CCIR juntado aos autos documentos apresentados foram submetidos a apreciação da autoridade ela foi chamada aqui depois da impugnação foram submetidos a autoridade para ela poder fazer aquela revisão do lançamento e a autoridade fiscal reiterou apresentou a intimação para que ele apresentasse maior subsídio pelo que foi apresentado o solicitado que o contribuinte apresentasse informações complementares relacionadas às áreas de produção vegetais e pastagem entretanto o intimado permaneceu inerte a autoridade fiscal lavrou o tempo circunstanciado apresentando análise dos recomeços e alegações oferecidas pelo contribuinte o atuado procuradizou pedido de reconsideração onde afirma que entende comprovada a produtividade da produtividade rural e informa sobre a impossibilidade de juntar toda a documentação requerida e vê-se que o imóvel enquanto arrendado em sua integralidade conforme comprovado na documentação apostada sendo a cana-de-açúcar produzida na referida área em nome de seus arrendatários conforme declarações pedidas pela ASPLAN a procuração foi considerada tempestiva de acordo julgado improcedente por aquela autoridade o atuado interpôs recursos onde acontece a decisão de piso quanto a não cruzação da APP de áreas cobertas por bioma da Mata Atlântica e a exigência do ADA para efeito de reconhecimento dessas áreas entende também comprovada no Nau do Tec a área de produtos vegetais destinada à cultura da cana-de-açúcar e para descansos de 436 hectares corroborados com os contratos de arrendamento cagados aos ossos na sequência mais uma vez questiona o VTN sobre o argumento que talvez estaria incondizente com o valor de mercado da região da Paraíba pode ser de oficialismo na medida que amplia o base do ITR sem base legal e ao final volta a realizar com o lançamento de ofício considerações para melhor o alinhamento dos diversos topos do objeto do recurso apresentado pelo autuado pertinendo à reprodução de parte do item do lado das áreas do imóvel erro de fato que ele falou que declarou errado que ele foi preenchido errado e tal comum com a conclusão acima quanto a procurada de análise de eventual erro de fato mediante impugnação conforme a previsão do artigo 145 que você tem isso aqui eu tirei até um pouco do voto do leonan ele sempre traz essa chamada haja visto o norteamento pela verdade material principalmente quando houver indicativo para tanto e na espécie pelo fato de que no julgamento de piso foram tratadas as matérias aí é área de presenção permanente proteção ambiental coberta com florestamentos nativos biomas mato atlântico curso da DITR original e formação de 120 hectares ativo de área de presenção permanente entretanto é requerido pelo contribuinte a consideração de toda a área indicada no laudo pericial como áreas ambientais de presenção permanente no caso mangue de 204 hectares e área coberta por florestas nativas de geração de porte médio bioma atlântico de 46 hectares totalizando em área ambiental de 251 hectares o justiço do julgamento de piso pela improcedência pelo fato de que o contribuinte não comprovou a protocolização do competente ADA tratando de exigência também foi apontado disparidade de informações uma vez que foram carregados aos autos dois contratos de arrendamento que somados totalizam toda a área do imóvel contratos esses firmados em 5 de 5 de 2006 com vigência de 10 anos cujo objeto é a extensão do imóvel para a cultura de cana-de-açúcar conforme a testão até as suas clausas quinta oitava e nona dessa forma concluiu-se que o guiomito não poderia ter arrendado toda a área do imóvel para cultivo de cana-de-açúcar conforme o ponto dos objetos contra o arrendamento devido a absoluta impossibilidade de haver no imóvel também áreas ambientais e de pastagem nas dimensões declaradas barra requeridas considerando qualquer um dos casos no que se refere a exigência doada aquela questão que eu coloquei da minha mudança de posição então e aí eu falo que deve ser avaliado os demais requisitos necessários em tais áreas para a organização de uma área como presidência permanente deve-se fazer presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos alíneos e itens do artigo 11 do regulamento do ITR curso apontado no laudo tecno apresentado pelo contribuinte especificamente fone 4344 a informação de 204 hectares de mangue bioma mata atlântica e outros 46 declarado como vegetação de porte médio bioma mata atlântica e a seguinte afirmação a cobertura vegetal nativa formada por vegetação de mangue e por reação de porte médio pode ser considerada como bioma de mata atlântica e somados correspondem a 24.59 da área da fazenda da área da fazenda princesa entretanto o laudo é por demais resumido não trazendo qualquer documentação de suporte que demonstre suas conclusões e tampouco foi apontado qualquer outro elemento que especifica as condições do caso de estradar que justifica o seu enquadramento como APP ou mesmo de proteção ambiental limitando-se a uma lacônica conclusão que pode ser considerada como de mata atlântica no outro giro conforme destacado o julgamento de piso os dois contrários do arrendamento de jeito da época do fadilador somados utilizam toda a área do imó em complemento a necessidade de indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dos dispositivos legais em que se enquadram tendo em vista que para as indicadas no inciso segundo acima reproduzidos também é exigido declaração por ato do poder público que não se confunde com o ADA não se confunde com o ADA o consorso de previsão contida quanto as áreas relativas a florestas nativas para seu reconhecimento necessário se faça demonstrado por meio de elementos árvores com destaques para o laudo que ateste não só a sua presença mas também a qualidade da floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração sendo emprestado para qualquer exploração rural não sendo caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração não é possível seu reconhecimento ocorre que não houve qualquer demonstração quanto existente tais características pelos motivos acima da potássia conclui que não foram apresentados pelo recorrente elemento de convencimento que justifique o acatamento da APP declarado no laudo devendo ser mantida a grosa relativa a tal área por ausente comprovação de sua existência área de produtos vegetais destinada à cultura de cana-de-açúcar quanto a pleiteada área de 36 hectares de produtos vegetais destinada à cultura de cana-de-açúcar entender a autoridade de julgador de piso pensou em deferimento por se considerar que além do laudo técnico elaborado profissional habilitado e acompanhado de ART seria necessária a apresentação de documentos referente à área plantada no período que der subsídio às informações concernant aquele documento tais como notas de produtor notas fiscal de insumo certificado de depósito entre outros dos contratos de arrendamento e declarações apresentadas pelo recorrente que o contrato de folha 7274 celebrado entre contribuinte o senhor Guilherme José tem por objeto o arrendamento de uma área de 502 hectares a ser utilizada no período de 1 de 2 de 2002 a 2012 para plantação de cana-de-açúcar ex-arrendatário assina o documento de folha 79 onde declara que é produtor de cana-de-açúcar no fundo agrícola preciso localizado no imóvel de Rio Tinto, Paraíba e que forece sua produção para as unidades agroval Japungu de onde é associado afirma que sua produção para o sábado 2009 foi de 8.300 toneladas e para a sábado 2010 11 7.649 toneladas o outro contrato também celebrado entre o contribuinte a senhora Carmen Montarroios também tem por base o arrendamento de uma área de 512 hectares a ser utilizada no período de 10 anos torre da taracina o documento de folha 78 onde declara que também é produtora de cana-de-açúcar fornecendo para as mesmas unidades agroval de onde é associada afirma que essa produção foi de 2.679 toneladas 2.010 e 2.010 5.000 toneladas baseado nos referentes de contratos e declarações entendo que com razão recorrente ao afirmar ainda na forma de impugnação a impossibilidade de apresentar documentos solicitados de ultimação referência à área de produtos vegetais escana-de-açúcar uma vez que essa área se encontrava arrendada a terceiros considerando ainda a despeita das abalizadas conclusões da jogadora de piso devidamente comprovada a efetiva utilização da área de cultivo de cana-de-açúcar conforme os contratos especialmente pelas declarações firmadas pelos respectivos arrendatários quanto a produção no ano de fato gerador do imposto objeto do presente lançamento nesse tema aviso da documentação apresentada pelo recorrente concluo pela consideração da área de cultivo de produtos vegetais de 306 hectares conforme apontado no laudo destinado à cultura de cana-de-açúcar a área para descanso também é pleiteada pelo recorrente a consideração de 436 hectares qualificado no laudo como a área para descanso pousinho pousinho entendo que com relação a tal solarização o tema foi suficientemente abordado no julgamento de piso os seguintes termos as áreas de descanso são áreas que nos anos anteriores foram utilizadas foram utilizadas com produtos vegetais que precisa recuperar o solo para que essa área de descanso possa ser declarada como área utilizada é necessário que exista laudo técnico onde consta especialmente recomendação para que aquela área específica seja mantida em descanso ou submetida a processo de recuperação com dado de emissão anterior ao início do período de descanso assim não tem sido comprovada a recomendação técnica escrita firmada por profissional legamente habilitada a área é considerada não utilizada apesar do contribuir ter apresentado o citado laudo técnico de uso do solo de folha 3845 o mesmo não é considerado documento hábil para a população dessa área já que elaborada apenas em agosto de 2013 após a notificação do lançamento além disso não consta desse documento nenhuma referência à eventual recomendação técnica feita em época anterior ao fato gerador do IDR apenas constando no quadro de distribuição da área do imóvel a menção de uma área em descanso de 466 hectares o que não é suficiente para comprovação dessa área quando se fala em área de descanso fica subentendido tratar as diárias utilizadas como produtos vegetais existe que o laudo técnico consto recomendação expressa para que aquela área específica seja mantida em descanso ou submetida a processo de recuperação como muito bem orienta a pergunta número 133 do manual de perguntas e respostas existe em 2009 cabe esclarecer que quando não comprovadas as áreas pretendidas como utilizadas na área de descanso rural conforme é o caso das áreas de descanso elas deixam de integrar a área utilizada do imóvel passando a ser considerada área aproveitável não utilizada pelo diário rural para efeito apuração do seu grau de utilização e aplicação da respiração de cálculo tendo em vista que não foram apresentados elementos de desconvencimento e documentação hábil a comprovação da metade da área de descanso sendo o laudo conforme já apontado por demais resumido não trazendo qualquer documentação de suporte que demonstre as conclusões tampouco os elementos que se especificam os características das áreas concluo pelo não acatamento da planejada da área de descanso valor da terra nua aí na fase provisimental obviamente foi intimada a apresentação do laudo conforme sobre a NBR 14653 entretanto somente foi apresentado o laudo de folhas 3849 sendo que tal laudo não faz qualquer menção ao VTN do imóvel limitando a distribuição de uso e ocupação do imóvel por consequente não se prestando a comprovação do seu valor justifica assim o arbitramento com base no CIP por aptidão agrícola de acordo com as novas legais regulamentais de resíduos do ITR conforme informações prestadas pela Secretaria de Cultura para o município de locação do imóvel finalmente ele questiona a aplicação da multa do percentual de 65% eu estou alegando aqui que foi cumprimento da norma conforme apontado eu vejo a multa de mora calculada nos exatos temos da direção visente à época bem como demissão da notificação artigo 44 da lei 9.430 traço de atos vinculados da administração tributária que independem da intenção do agente e uma vez constatada o crédito deve ser purado com os recargos legais neste giro conforme o assunto 02 do CAF o CAF não possui competência para analisar e decidir sua matéria constitucional de forma que não há como acolher as delegações de que a multa por ser feita confiscatória por todo exposto volta para conhecer o recurso numérico dá-lhe parcial ao provimento para reconhecer a área de cultivo de produtos vegetais de 306 hectares destinada à cultura de cana de açúcar Ok, esclarecimentos Passar a votação então Martim como vota Eu acompanho o relator Eduardo Acompanho Dnila Eu acompanho Eu acompanho Lurã Caio Acompanho o relator Lurã Acompanho o relator Juliano O contor Ilustre Relator Presidente Então fica a unanimidade de votos esse reconhecimento da saúde para os vegetais nesse 536 526 hectares Eu vou fazer o apontamento aqui no processo anterior que a gente julgou o que saiu com vista o item 29 da pauta vai ficar com vista coletiva também e nesse momento eu vou encerrar a gravação está todo mundo cansado porque o primeiro dia foi meio puxado e agradeço a todos então a colaboração o pessoal da gravação pode encerrar então por favor o pessoal da gravação o pessoal da gravação